Aê-n-lê, aê-n-lê a moriwá Aê-n-lê, aê-n-lê, euríum qué adi-e ó O luá, o ju-mó-mó, chupá O luá, o luí, bachaé O ju-mó-mó, o luí, bachaé O luá, o ju-mó-mó Em de Lea amoreuá Em de Lea e Un de Adieu Olá ju mamão Shupa Olá rumi baxé Olá rumi baxé Olá rumi baxé Olá rumi baxé Olá su mamão E aí, e aí, e aí, amor e lá E aí, e aí, e aí, o rin já tem E aí, o lou a hoje bastante O zoishimão, oh chupão O lo reaction de Bacia O 착são O harmonic de Bacia O torque de Bacia O abs Sír cave E aí, e aí, e aí Amém Amém